Gravando desde o computador e ao vivo no Facebook para o nosso segundo encontro de hoje, dessas comemorações do Possibilidades. E olha que legal, a nossa convidada também está num espaço de possibilidades. Fala aí, Ju, pra ele. Oi, Bessu. Eu já estava aqui conversando com a Lu, mas boa noite pra todo mundo que está chegando, que agora está vendo pelo Face, que está entrando. Sejam todos bem-vindos ao nosso papo da noite. E eu estava falando pra Lu que eu também tenho um espaço de possibilidades aqui na minha cidade, que é um espaço físico, né? Que é esse aqui que eu estou fazendo o Zoom hoje com vocês, que é o primeiro espaço de saúde e bem-estar da cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. Primeira cidade do Brasil. E aqui a gente dá curso, workshop, vivência, atendimento e como pode melhorar, né? Infinitas possibilidades disponíveis aqui no meu espaço de possibilidades também, né, Lu? Arrasou, Ju. E agora vamos para as formalidades, né? Formalidades não muito formais, tá, Ju? Só pra você saber, assim, a gente fala, né? Mas eu vou apresentar, né? Ju, maravilhosa, nossa convidada da agora, das 17 horas, vem assim, no embalo da Lu Moreira, que falou sobre perguntas, sobre escolha, sobre mudança. E foi assim, ó. Dali. Eu estava escutando ela e adorei, escutei agora depois que terminou, que eu terminei atendimento, adorei o que ela trouxe. E sabe o que é mais legal, Ju? Eu estava falando para a Ju antes de a gente começar ao vivo. Como essa programação não foi assim, eu acho que já mencionei para alguns de vocês assim, não foi assim, milimetricamente planejada. As coisas foram meio que, tá, eu vou fazer, daí onde eu ponho isso? Aí foi meio que acontecendo, algumas coisas foram acontecendo, acontecendo. E uma delas é os temas, que são tipo assim, um conversando com o outro, mas a Ju, quando escolheu o tema, não sabia o tema da Lu. Elas nem sabiam que estariam no mesmo dia, então vocês imaginem que interessante tudo isso, né? E eu posso dizer assim, eu não interferi, tá? E teve, ainda pegando o gancho de ontem, né, que a Diana trouxe também a coisa do passado, né, de deixar o passado no passado, que tem, conversa muito com a questão das mudanças que a gente não escolhe, né? Sim, e a Sara de manhã falando de futuro, né, então foi realmente assim, tá tudo muito costuradinho aqui nessa coisa toda. Mas assim, pra falar um pouquinho da Ju pra vocês, a Ju é essa fofura maravilhosa, deliciosa e potente. Pensa numa bichinha potente. Ela é pequenininha só a embalagem, sabe? Uf! E eu lembro da Ju, Ju, me corrija se eu tô muito doida, mas eu lembro de você desde os puxões da Débora. Desde os puxões da Débora, e aí depois a gente foi se conhecer pessoalmente, 2017 pra 2018, acho que foi isso, nos puxões, né? É, os puxões eu acho que era início de 18 ali. Isso, depois a gente se encontrou lá na Argentina, no COP do Gary. Foi quando eu conheci a Lu também. Isso, e aí depois a gente se encontrou na sinfonia, no S.A.P. e a gente trocou a sinfonia, né? É verdade, ai, foi deliciou. Lembra? Eu falei, corpo, corpo, qual é o corpo que você deseja tocar e tal? E de repente eu rolei na tua perna, no teu joelho, lembra? A gente tava lá e o Dan foi lá nela assim. Cara, que coisa mais linda, você lembra disso? Óbvio que você lembra. E eu que tava na vaca, lembro que ele foi lá, nela, e ela não vai lembrar, né? Pois é, né? Uma delícia mesmo. Todas as pessoas que a gente conhece, encontra, são presentes, né? São presentes lindos. Você é um presente incrível, Lu. Nossa, maravilhosa, contribuição master. E eu sou super grata por ter conhecido você também. E eu por você, Gatona. Mas assim, ó, tão legal que essa coisa do possibilidade me deu isso, sabe? Esse espaço de estar mais aberta pra todo mundo. Porque antes eu chegava nas classes e sempre ficava me sentindo tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Tô meio perdida. O que que eu tô fazendo aqui? Eu não pareço com isso. Tipo assim, como se a pessoa vai pro negócio que fala de não se encaixar, mas ela continua procurando onde ela tem que se encaixar, entendeu? E aí ela não se acha em lugar nenhum. Mas eu não ficava à vontade com isso, gente. E esse foi outro presente que a possibilidade me deu. Eu tô recebendo tanto, tanto de vocês, gente. Eu sou tão, tão, tão feliz, tão grata. Tô assim, né? Juro, você é um presente lindo dessa caminhada aí. Gratidão, gratidão. Foi a última que a gente se encontrou? Na classe de três dias de corpo do doutor Anthony? Do doutor Anthony, isso. Nossa, já fez um ano, né? Já fez. Fez um ano, é. Foi maio do ano passado, né? Logo depois eu fui pro ABC. Na semana seguinte eu tava indo pra Costa Rica, pro ABC. É, eu fui pro Avançado da Argentina, que já foi em agosto. Você tava no Rio? Tava. Ah, então a gente se encontrou no Rio. Só que era uma multidão, né? Daí eu não lembro. Muito. É, você tava na organização, né? Aí. Não, não tava? Não. Não, não. Ah, como pode melhorar. Pode ser tudo isso mais divertido ainda. Pois é. Ela falou de organização, eu me lembrei. Vai ter novidades quentes daqui a pouco. Super legal. Uau. Pós de access para o Brasil. Vem coisas, novidades para o Brasil. Deixa rolar a água, mas eu tô felizona. Você entrou hoje no grupo do Cefi lá? Dei uma olhada. Não deu tempo. Foi bastante corrido. Dei uma passada de olho. Eu vi que você colocou um formulário lá, mas eu não parei pra olhar. Vou olhar com calma quando terminar aqui. Deixa só liberar e eu conto pra vocês. Mas vem umas coisas legais. Para o Brasil. Uau. As criações. Tipo assim, vamos olhar pro Brasil e criar mais a partir do Brasil. E, né? O que mais é possível? Ficou curiosa, Ju? A Ju nem ficou curiosa. Todo mundo, né? Imagina. Mas assim, ó. Isso é uma estratégia, tá, gente? Então é pra vocês já ficarem ligados. Porque daí quando a notícia for, tipo, tá aqui, é pra todo mundo. Daí ninguém perde a parada. Entendeu? O único risco que ocorra é que vocês digam, ah, era isso? Eu queria outra coisa. Todas as expectativas que vocês estão criando com essa brincadeira. A gente pode destruir, descriar? Agora! Ju, maravilhosa. Então, essa é maravilhosa, Ju. O que que eu vou falar? Ela é CF também. CF MW. Facilitadora de barras, de processos corporais, de facelift. Tem um SOP delicioso, se são dela, recomendo. E ela escolheu hoje falar de mudança. Daí o meu toque foi assim, tipo, o que que você acha da gente incluir essa coisa da mudança que a gente evita? Porque a mudança que a gente quer é fácil, né? Tipo assim, ah, sei lá, vou mudar daqui pra uma casa massa, melhor, aquela que eu queria ir. Mas e quando a mudança não é exatamente como a gente está projetando? E foi bem interessante, Lu, que quando você trouxe, né? Quando você me perguntou do que que eu gostaria de falar, né? Que veio a energia da mudança. Eu estava passando por uma mudança bem grande. Uma mudança geral, assim, na parte profissional. Então, eu tinha uma empresa com uma outra facilitadora. E aí, de repente, assim, sabe quando você vai fazendo perguntas? Você vai percebendo aquilo que cria, aquilo que não está criando. Você faz perguntas diferentes. Porque, às vezes, a gente insiste, fica sempre fazendo as mesmas perguntas, tal. E aí, de repente, uau, abriu um universo ali. E abriu uma possibilidade diferente daquilo que eu estava tendo. Que é a zona de conforto, né? Às vezes, a gente está naquele lugarzinho que é super quentinho, super gostosinho. Onde a gente não precisa fazer muito movimento. Onde está tudo ali certinho, redondinho. E aí, de repente, você começa a perceber que, putz, será que é isso mesmo que vai expandir pra mim? Que é o que está criando mais na minha vida, né? E aí, eu passei por isso. Então, de repente, né? Na verdade, assim. De repente, com as perguntas. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de trocar processos. Então, eu fiz uma sequência de trocas de SOP com o Ricardo Vicente. De mais de 80 dias seguidos, trocando sinfonia. Então, a gente trocava todo dia de manhã. Troca de barras. Eu fazia maratona com uma outra facilitadora daqui da Baixada. Então, a gente trocava 10 dias, 15 dias, 5 dias. Então, na verdade, assim, né? Sempre a mudança. Escolho de sobrecriar, Ju. É sempre. Troco também. Tem uma amiga minha que é maestra, maravilhosa. A Ilka de São Paulo. Pego também maratona com ela, às vezes, 10, 15 dias. Então, assim. Eu amo receber. Amo trocar. E mudanças, né? Essa coisa da mudança. Que, às vezes, a gente pede. E não tem clareza do que vem, né? Então, quando a gente faz uma sinfonia, a gente sabe que a gente conecta com algo maior, algo diferente. Então, sempre a gente vai pedir. Ah, o que você quer? Já eu quero clareza. Eu quero mágica. Eu quero isso. Eu quero aquilo. E aí, não necessariamente o negócio acontece de um dia para o outro. Então, você vai pedindo. Vai trabalhando a energia. E aí, quando você menos espera, opa, tem uma oportunidade diferente. Está se abrindo uma porta diferente aqui. E aí, eu culminei ali naquela mudança. Cheguei naquela, né? E aí, o meu espaço, ele se mostrou de uma maneira muito intensa. E a mudança acabou acontecendo, né? Então, comecei a perceber que não era o que estava criando mais me manter na sociedade. Me manter ali com a parceria. E assim que está tudo certo, né? Sempre aquilo que cria mais, do mesmo jeito que eu percebi. De repente, a outra pessoa também percebeu. E a gente conversou e a mudança aconteceu, né? Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre a gente tem essa clareza de que as mudanças, de que a gente pode escolher algo diferente. De que a gente não está preso às pessoas, né? Essa realidade coloca muito a gente nos compromissos. Então, se você tem, de repente, um papel assinado. Você tem um CNPJ, você tem um casamento, você tem, né? Tem a coisa do compromisso. Muitas vezes você até percebe que tem algo diferente se apresentando. Mas não posso, né? Mas tem aquela coisa de você ficar presa, né? Como é que eu vou deixar, como é que eu vou abrir mão, né? De algo que às vezes é a bendita da zona de conforto. Aquilo que você já estava tão acostumado a lidar, né? E aí eu simplesmente me joguei. E aí, tudo certo. Resolvi lá a questão. Finalizei o que tinha que finalizar. E aí, o que que apareceu? O que que se apresentou com uma energia mega potente? O meu espaço. Então, esse espaço de possibilidades. Que ele estava ali super, né? Pedindo atenção. E assim, né? E estava direcionando a atenção. Mas não era o que criaria mais, né? E aí, eu vou trazer algo pra vocês. Que foi uma energia que contribuiu muito com toda essa questão da mudança. E que muitas vezes a gente tem um ponto de vista, né? Bem interessante sobre a energia da morte, né? Sobre a energia da morte. Quando a gente fala em encerrar ciclos. Em finalizar situações da vida. Em começar ciclos novos. Às vezes a gente, né? É uma energia que está ali disponível pra gente utilizar. E às vezes vem. Quando, né? Quem trabalha com AXE sabe dos números. Às vezes vem um 14 praquilo. Vem um 15 praquilo. E às vezes a gente cria um ponto de vista bastante interessante. Sobre essa coisa da energia da morte. Que é uma energia assim. Que está, como eu falei. Disponível pra gente usar. E o quanto a gente se recusa a matar o nosso passado. A ser a energia que se requer. Às vezes é aquela energia. Se não for aquela. Outra não vai ser igual. Não vai ser a contribuição que aquela está se mostrando. E o quanto que a gente resiste a dar um 14, dar um 15 ali no nosso passado. Né? Nas nossas lembranças. Nas nossas memórias. Nas ligações que a gente cria com as pessoas. Né? E às vezes é a energia que vai criar muito. Né? Que vai criar uma possibilidade além dessa realidade. Que o nosso cognitivo, de repente, nunca pensou naquilo. Né, Lu? O que você pensa disso? Você usa bastante? Você recebe bastante a energia da morte? Ju, eu sou dessas que ainda tem os pontos de vista, sabe? Mesmo assim, ó. Eu tenho que estar bem presente. Eu reconheço isso que você está falando. Mas sabe quando a coisa vai na sua frente daquele... Só pra dar um exemplo, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima, bastante idosa e com... Sem vida já, praticamente. Sabe quando a pessoa já depende dos outros pra tudo? Só fala que está sofrendo. Não tem mais clareza mental. Daí, enfim, um dia desse eu tive a oportunidade de estar presencialmente com essa pessoa. Botei as mãozinhas e disse, tá, corpinho, o que se requer aqui, né? Eu não estava com a minha pochila. Então, fui só no tipo, sem pontos de vista do que que teria que ser corrido. Pega o que você precisa, corpinho, sabe? E aí veio, meu Deus. Energia da morte. Deu aquela sensação assim, meu Deus do céu, o pessoal vai morrer aqui agora. Aí sabe quando... Na minha mão, não. Interessante ponto de vista, né? Quanto a gente tem rejeitado essa energia sem reconhecer que, na verdade, ela é capaz de encerrar, inclusive, as limitações que estão gerando a doença? E quanto a gente evita ela quando... Ó, evitar a mudança, inclusive, né? Porque ela é isso que a Ju estava trazendo. Evitar a mudança que ela vai trazer e gerar, inclusive, que pode ser a mudança, a morte de um corpo físico. Isso gera uma mudança. E pode ser a morte de uma limitação, que vai gerar outra mudança. Ou de, enfim, de uma situação como a Ju trouxe. Como ciclos, foi isso que você usou, né? Palavra? Acho que foi, né? Não tô te ouvindo agora, Ju, de novo. Engraçado, ficou mudo. Mas o áudio tá aberto. Vocês estão ouvindo a Ju, gente? Vê agora. Aê! Voltou? Voltou. Ok. Então, muitas vezes a gente fica, né? Os ciclos, eles... A gente pede pela mudança, né? Então, são coisas bem interessantes também, né? A gente pede pela mudança e, muitas vezes, a mudança, ela se apresenta e você fica enganchado, né? Quantos ganchos a gente cria ali com o nosso passado? De repente, numa mudança de emprego, os apegos, o medo. E são todas essas resistências, né? E aí, muitas vezes, a pessoa pode deixar de escolher. Então, num primeiro momento, ela até vai, né? Tem aquela intenção de, opa, quero criar algo diferente, quero ir pra um emprego melhor, quero ir pra uma casa melhor. E aí, né? Os ganchos energéticos deixam uma pessoa, né? Presa. E a pessoa não vai. E a pessoa recusa a mudança. A energia da mudança... Desculpa, Ju. Falei junto. Pode falar. Eu ia dizer que a gente mantém esses pontos de referência, né? Com o passado. E esses são muitos dos nossos ganchos, que podem ser emocionais, que podem ser daquilo que a gente estava acostumado a ter. E não quer soltar e... Ah, por aí vai. Foi papo de ontem também, né? Bastante, né? Então, a questão dos referenciais, assim, eu trabalho muito. Como eu falei pra vocês, eu gosto de trocar processo e eu me auto-aplico muito o processo. Então, todo dia de manhã, tô fazendo ali, tô ouvindo os meus áudios, tal. Então, assim, se vocês têm, gente, processos corporais, presenteem os corpos de vocês, se auto-apliquem, ativem as energias. Às vezes a gente tem tanta ferramenta disponível e a gente não usa, né? Então, sabe aquela coisa de fazer o curso e guardar a apostila, né? Guardar a apostila na gaveta, às vezes a gente tem ali, tem ouro dentro da nossa gaveta e a gente não se dá conta. Se não dá pra ser trocando, corre em você mesmo, né? Corre em você. Então, de manhã, geralmente o meu primeiro horário das sete às oito da manhã, faço pro chão, faço... E tudo com a minha apostilinha do lado, me correndo o processo, ativando o processo do corpo, né? Então, assim, o quanto que a gente, né, até isso, até quando a gente guarda a apostila, faz um puta curso legal, às vezes você tem ali uma mega ferramenta que você guarda a tua apostilinha, você tá refusando a mudança, a contribuição que aquilo pode ser pra você, que no primeiro momento, ah, tudo bem, eu escolhi, né? Às vezes, nem com ferramenta de access, mas qualquer curso, ah, fiz um curso de tetahealing, não uso. Fiz um curso de radiestesia, não uso. É tanta ferramenta e a gente deixa... Então, quanto que isso também é uma recusa de mudança, né? Então, quantas programações, quantas computações a gente carrega e a gente acaba inserido nessa realidade pra estar sempre no mesmo lugar, né? Pra estar sempre fazendo as mesmas coisas, né? E aí, aquele salto quântico que muitas vezes a boca fala, né? Ah, eu quero, né? Quero dar um saltinho, quero evoluir, quero mudar. E o negócio, né? E a sabotagem começa com a gente mesmo, né? Então, o pessoal que tá acompanhando com a gente, tem experiência aí de auto-sabotagem pra compartilhar com a gente? Que que vocês... Qual o ponto de vista de vocês da energia da morte que a gente tava falando? Podem participar também, tá? Isso aí, gente. Podem mandar perguntas. E quem estiver no Face, eu tô dando uma olhada de vez em quando lá no Face também. Então, se tiver alguém perguntando lá, a gente pergunta aqui. Pode mandar. Ô, Ju, deixa eu te pedir uma coisa. Tu falou um pouco antes ali, quando a gente tá falando dessa coisa da mudança, você tava contando da sua mudança pessoal, da sua sociedade e tal. E você falou essa coisa do comprometimento. E o Access traz um bocado essa energia, né, de o quanto a gente escolhe ou não se comprometer com o que a gente tá criando e com a nossa vida. Só que isso tem um entendimento um pouquinho diferente pro Access, né? Você pode trazer um pouquinho mais de clareza pra gente sobre o que que é esse comprometimento que não implica que eu não posso mudar? É, que assim, quando a gente fala, né, dos compromissos, que a gente roda bastante processo verbal, né, dos compromissos, dos pactos, dos juramentos, né? Então, percebam, quando eu falo, eu gosto muito, assim, de perceber a energia das coisas que a gente fala, né? Então, às vezes a pessoa tá falando, tá trazendo alguma coisa. Então, percebam a energia quando eu falo, né, você ter um pacto com uma pessoa, só você ter ali um compromisso, ter algo que te ligue e te solidifique naquele espaço, né? É alguma coisa que vocês percebem leveza? Pra mim, assim, eu vou falando e vai me dando aquela impressão, assim, de tá presa, de tá amarrada, né? Então, assim, tem o comprometimento, obviamente, que a gente acaba tendo de você olhar pra aquilo e falar assim, ok, é isso que vai criar pra minha vida? É isso que tá congruente com o futuro que eu desejo criar? Nisso eu vou colocar a minha energia, eu vou olhar pra aquilo e vou nutrir aquilo pra criar mais daquilo, dentro daquilo que é leve pra mim. Mas, muitas vezes, a gente tá criando ali relacionamentos em geral, né? Então, seja a sociedade mesmo, seja um relacionamento íntimo, com essa coisa do compromisso, aquela coisa que te estreme, que te comprime, né? Que parece que você não tem liberdade. Então, como a gente sabe, né? Tudo que é pesado é uma mentira pra gente, não é algo que tá criando. É sempre essa coisa de você olhar e perguntar, isso tá criando a vida que eu desejo? Isso tá sendo, tá congruente? Quando eu penso, como é que vai ser minha vida daqui a 30 anos? Se eu escolher isso, se eu me mantiver aqui nesse espaço de contração, lá, 30 anos depois, tá expansivo ou tá uma coisa que tá me contraindo? Então, tem realmente essa visão diferenciada, né? E assim, quando a gente fala de comprometimento, comprometimento leve, é aquele que é com a gente, em primeiro lugar, né? Quando você tá olhando pra você e você tá se honrando. Se você, olha, se você tá fazendo, né? Tá dentro de uma situação que tá pesada, verdade, você tá comprometido com você, você tá honrando você, se aquilo não tá leve. Então, o comprometimento que cria é aquele que a gente tem com a gente, em primeiro lugar. Que aí a gente pode criar qualquer criacionamento, né? A partir dessa coisa, quando a gente tá em comunhão com a gente. Ok, isso é leve pra mim? É lá que eu vou. Não tá leve? Então, ok. Tá tudo certo. A gente não precisa ficar arrastando pessoas, situações, né? Por conta de compromissos. Por conta da palavra que eu dei. Ah, mas como é que a pessoa vai se virar sem mim? Ela tá contando comigo, gente, a gente tem que se comprometer primeiro com a gente. Não adianta a gente fazer o bonzinho pro outro, né? E se desonrar, e se auto-abusar. Porque aí, no meu ponto de vista, entra num auto-abuso tremendo. Às vezes a gente fala, né? Ah, o outro abusa, o outro abusa. O outro, ele só abusa da gente quando a gente tá sendo a energia. Quando a gente tá sendo essa permissão pro abuso. A gente tá abusando da gente. É quando você fala pro outro, ó, vem que tem festa. Pode abusar à vontade. Né? Então, é isso, Lu. Adorei, Ju. Então, olha só. O que a Ju tá trazendo, corrija se eu estiver entendendo errado, Ju. É que eu posso estar comprometida comigo. E, muito ao contrário, isso não implica em não fazer mudanças. Isso implica em mudar quantas vezes for necessário. A cada 10 segundos, né, Lu? A gente tem essa possibilidade incrível disponível. Essa ferramenta que é você olhar e falar assim, poxa, eu posso escolher qualquer coisa, né? Eu posso escolher, posso mudar. Eu posso escolher numa festa e daqui a 10 segundos eu falo assim, putz, não quero ir mais. E uma ferramenta que eu acho que embasa muito isso é da gente levar em consideração que nada é pessoal, né? Quando a gente tá se comprometendo, né? Quando a gente tá dando a nossa palavra, né? Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa pessoal, que somos nós com a outra pessoa. Mas tudo é energia, né? Não é porque eu deixei, eu escolhi não ir mais naquele lugar com aquela pessoa, que eu não gosto dela. Não, eu tô energeticamente, isso é além, né? Simplesmente é uma coisa que não tá criando energeticamente pra mim. Não significa que eu não gosto da pessoa, que eu fiquei de mal da pessoa, né? A questão da sociedade, né? De desfazer a sociedade não é pessoal. Não é porque eu não gosto, porque eu tinha alguma coisa, né? Alguma birra com a pessoa. Não! Isso é energia, nada é pessoal, né? Quando a gente vai pra esse espaço de que a gente tem esse entendimento, né? De que realmente nada é pessoal. Você pode criar tua vida livre e pode fazer as mudanças que você deseja sem carregar ninguém enganchado com você. Porque se você cria um julgamento, se você tem um ponto de vista, né? Se você tá muito nessa coisa do pessoal, você tá enganchado com todo mundo. Que é quando você percebe ali que você tá carregando o universo da pessoa junto com você. E o quanto que é leve você carregar todo mundo, toda a galera junto. Então, quando a gente tá falando dessa coisa de você seguir a energia e você criar a mudança e você não recusar a mudança. A gente pede, nós somos seres bem esquisitos, né? A gente pede pela mudança e quando ela se apresenta, a gente rejeita, né? E se a gente tivesse aberto, ok. Ok, vamos mudar. Como pode ser mais divertido mudar, gente? Quanta diversão a gente pode ter? Uma energia assim, que eu chamo muito, que eu me conecto muito, todo dia é a energia do just for fun. Do só por diversão. Quando a gente sai ali do compromisso, né? De você ter que fazer as coisas o que você tem que fazer, essa coisa da mudança, ela fica muito mais leve. Quando você fala pra você, ó, o que eu posso criar hoje só por diversão? Se eu não tivesse compromisso com ninguém, se eu pudesse estar sendo eu, nesses 10 segundos, e só por diversão eu pudesse escolher qualquer coisa, o que eu faria aqui? Façam essa pergunta, comecem a usar essa ferramenta no dia a dia de vocês. Vocês vão criar coisas assim, que vocês vão falar, gente, olha, quanta diversão também eu tava evitando na minha vida. Né? Vocês usam bastante? É o só por diversão? Ou vocês nunca usaram? Nunca? A Rosana tá falando nunca. Se não sou só eu vou falar. Não! Gente, eu tô louco. Maravilhoso! Amei! Já até escrevi aqui rápido, só por diversão. Eu pergunto assim, né? Ai, como esse dia pode ser divertido, leve? O que eu poderia criar, né? Mas só por diversão, arrasou! Valeu! É uma energia muito leve, né? O só por diversão é quando você tá engajando diretamente ali com a energia do section, no meu ponto de vista, né? Que a energia da diversão faz as tuas moléculas vibrarem, gente. Eu gosto, assim, meu corpo vibra. Então, quando eu vou fazer uma escolha, quando eu vou criar qualquer coisa no meu dia a dia, as minhas moléculas vibram, são as moléculas bem vibrantes, sabe? Então, no final de semana passado, eu fiz o curso de três dias de corpos com a Naomo, né? E aí, assim, é, gente, maravilhoso! Ela é uma fofa, o curso foi incrível. E assim, não foi um pré-requisito, eu não tinha que cumprir pré-requisito de três dias de corpos. Mas sabe quando você olha e você fala assim, Corpo, o que que só por diversão você deseja receber, você deseja criar? E aí veio um curso de três dias de corpos. Porque imagina, se meu corpo adora trocar processo, imagina três dias trocando processo, né? Essa pergunta eu tinha feito no outro final de semana. Então, ainda no meio dessa coisa esquisita, né? De ir a classes muito grandes não estarem acontecendo e tal. E aí perguntei, ok, Corpo, o que que você deseja? O que que você requer só por diversão e tal? Quando ele falou pra mim, um curso de três dias de corpos, as moléculas começaram assim, começaram a vibrar, a vibrar. Aí uns dez minutos, eu tava fazendo uma live quando eu tive essa consciência, tá? Aí falei pro pessoal, falei, pessoal, nossa, percebi, o que que faz as moléculas de vocês vibrarem? Pergunto pra vocês que estão agora me assistindo, verdade, o que que faz as moléculas de vocês vibrarem? Que vocês não estão escolhendo isso, não estão nem considerando isso, moléculas vibrando no corpo de vocês. E aí, dez minutinhos depois, eu tava passando o dedo no Instagram, vi o folder da Naomi, que estaria em São Paulo. São Paulo é 50 minutos aqui da baixada, né? Eu falei, uau, como pode ser mais fácil, né? Já entrei em contato com a Host, já fiz a inscrição. E assim, gente, e foi just for fun mesmo. Foi só por diversão mesmo. E sabe quando abre um espaço? Eu acessei coisas assim, incríveis, abri um espaço. E as mudanças, muitas das mudanças que eu tava pedindo, e que eu tava ali, opa, como é que será que isso vai acontecer, né? Porque a gente é meio controladorzinho, né? A gente fala que não, fala que, ah, não, vou esperar. Mas a gente fica lá em cima, né? Ainda não aconteceu, ainda não aconteceu, ainda não aconteceu, né? Acho que sou só eu, né, Lu? Só eu que sou assim, né? Só a Ju, né? Ninguém mais aqui é controlador, né? Controla a gente. É, deixa. E aí eu fui pro curso, só por diversão, né? Aquele espaço do, meu, o que eu posso receber aqui? Que é quando a gente recebe mais, pessoal. Quando a gente tá nesse espaço do só por diversão, você não tá fazendo computação do que você tem que receber. Você não tá nem computando que você tem que receber alguma coisa. É quando você solta. A energia do soltar, né? Quando você solta, é que o negócio vem, né? E aí foi presente atrás de presente, gente. Até, até drink grátis eu ganhei, como pode melhorar. E foi muito bom. E aí só por diversão, né? A mudança só por diversão. Como seria a gente pedir pela mudança? Só pela diversão de ter alguma coisa diferente, de poder criar alguma coisa diferente. Sem precisar, né? Saindo da energia da necessidade. Que às vezes a gente também fica assim. Ah, eu preciso mudar isso em mim. Preciso mudar isso em mim. E quando você fica ali, né? No preciso. Olha o peso. Preciso mudar esse padrão. Preciso resolver esse problema. Preciso pagar essa conta. Olha o quanto que a gente segura. É uma energia densa. É uma energia contrativa, né? E quando você solta, até a mudança vem, né? Até aquilo que você tá pedindo, a fluidez, a gente entra no fluxo, né? Quando a gente tá no precisar, a gente tá freando o fluxo, né? Tá mantendo ali as barreirinhas. E é isso. E a mudança é isso, né? Então, uma energia que eu amo também, gente. Não sei se vocês acessam. É a energia da mutação holográfica, né? Que é uma energia que quando eu tô pedindo mudança no meu dia a dia, eu super engajo com a energia da mutação holográfica. Que é aquilo onde nada é sólido e nem é aquilo que parece ser. Aquilo que pode mudar a cada três segundos, a cada nanosegundo que você, quando você tá conectada nessa energia, todas as mudanças são possíveis, fora daquilo que você pensa ser possível e só por diversão. Só por diversão. Vocês usam bastante, conectam com a energia da mutação? Tu usa, Lu? Ju, que incrível tu falar isso, sabe? Porque, de novo, uso, mas nunca tinha usado como essa percepção. Olha que legal. Eu tenho ido muito pras ferramentas bem básicas quando a coisa da mudança tá vindo. Primeiro, perceber o que que tá rolando no meu mundo. Só pra vocês entenderem, né? Eu dou aula também, tô num momento mudanças. Não sei exatamente ainda a extensão das mudanças. Como pode ser mais divertido, né? E, tipo, hoje meu trabalho principal é a universidade, eu acho. Bom, enfim, e tá um movimento de mudar isso. Por N questões, nesse momento, pandemia. E aí, quando eu percebo essa energia do evitar essa mudança, eu tô indo exatamente... Sabe aquelas básicas, básicas? Primeiro, a quem pertence isso? Quando eu começo a ficar... Depois, pergunta, pergunta, mais uma pergunta, mais uma pergunta. E eu nunca tinha pensado nesse processo pra isso, entende? Eu corro ele quando tá trocando o processo, auto-aplicando, abro a postilha, é aquele, sabe? Aquela coisa. Qual a energia do dia? Mas nunca parei pra pensar... Hum, Ju, que presente! Eu adoro engajar. Eu só, gente, vou contar pra vocês. Essas energias, eu só peço. Corpo, qual a energia que vai contribuir aqui? Já entro no SOP e já conecto com a energia assim. Então, embora eu me auto-aplique e tal... A Fátima ali é na de três dias de corpos. Eu acho que ele tá em apostilas mais avançadas, né, Lu? Acho que na apostila do COP, ele tem, mas tem um processo corporal também, né? Exatamente. Existe o tópico, bem isso que a Ju falou, dentro do COP, e tem um processo corporal dentro da apostila de três dias de corpos. Eu acredito... Eu acredito que a transmissão é ao vivo? Oi? Se eu falo, nesse horário, eu moro demais, que o ensomamento caiu, caiu. Acho que é sem querer, né? Eu fechei o áudio. Se ela tiver falando... Acho que sim. Mas tá, Fátima, então tem duas coisas aí. É o que a Ju falou. Tem um assunto, né? Que é o que tá na apostila do COP, de escolha de possibilidades, e tem um processo corporal, que tá na classe de três dias de corpos. Eu não tenho clareza nesse momento. Ju, você é facilitadora de corpos também, né? De processo corporal. Não, não. De processo corporal, sim. Três dias de corpos, não. Mas de processo corporal... Não, eu acho que não... Acho que tá com asterisco. É, pois é. Quando lembro dele... Bom, mas é uma energia que veio, né? Então, quem tá aqui, só conectar com a energia, só pedir a contribuição da energia, engajar. Porque, na verdade, todos nós somos mutantes, né? O quanto que a gente se faz de normal, o quanto que a gente insiste ser normal, em se colocar no papel de normal, e a gente evita os mutantes que nós somos de verdade, né? Então, quando a gente conecta com a energia do mutante, essa coisa de não ter uma forma definida, não ter uma forma de funcionar definida, não ter uma aparência definida, né? Quando você solta, você tá nessa energia da mutação, né? A mutação, ela é constante. Então, você pode acordar de manhã, até a tua fisionomia pode estar diferente. Quando você recebe, né? O mutante que você verdadeiramente é, né? É uma energia de criação, gente. Muitas vezes eu tô ali durante o dia, aí eu tô engajando com a mutação, dali a pouco eu tô me sentindo uma fada, um dragão, um sei lá o quê. Então, é essa energia da criação, é você não se colocar como normal, né? Uma nóis de tentando ser normal, né? Uma coisa super, né? O que mais é possível, né? E uma coisa que você trouxe, quando você tava falando, né? Da questão da faculdade, né? Então, o pessoal acaba falando muito, né? O pessoal, agora, com tudo isso que tá acontecendo, quando que a vida vai voltar ao normal, né? Então, tem toda uma coisa, né? O pessoal sentindo uma falta ali tremenda do que é o normal, do que era o antigo normal. Gente, não vai ter normal, não. Agora é o novo normal, né? As coisas não vão voltar a ser como eram. Interessante ponto de vista meu, mas assim, tudo mudou. As pessoas mudaram. As pessoas estão em outro nível de consciência. Não adianta querer que as coisas voltem exatamente como eram, não vai voltar. Cada um de vocês, olhem pra vida de vocês, olhem pros corpos de vocês. Tá normal? Tá igual era antes da pandemia? Com certeza não, né? E o quanto que a gente se finge de normal e tenta, né, caber na caixa do que era antes e evita essa mudança, que é uma expansão também. Esse novo normal, gente, é um outro patamar, é um outro padrão, né? E o quanto que a gente fazer? Como seria a gente não resistir a toda essa mudança que aconteceu? Foi uma mudança externa, né? Foi uma mudança imposta, vírgula, né? Porque a gente criou isso, né? Bora reconhecer que se tudo isso aconteceu no planeta, em algum lugar a gente tava pedindo por isso, né? E o que mais é possível, né? Da gente não resistir mais àquilo que, poxa, todo mundo pedindo por um planeta melhor, por uma mudança na natureza, e aí quando a mudança vem, a gente fala, não, agora a gente quer que volte ao normal, né? Sensacional, Ju! Mas assim, ó, explora um pouquinho isso aí pra gente, porque a gente vive pedindo mudança, mas a gente não tá afim de sair do conforto, né? Você já falou um pouquinho. E isso tem um pouco a ver com expectativas e projeções de como a gente acha que a nossa mudança tem que vir, aí quando ela vem um pouquinho diferente? É, as nossas projeções expectativas, né? Elas acabam literalmente cagando tudo, né? Pode foco, né? Muitas vezes a gente tá ali, né? E a gente só recebe, né? A gente pede a mudança e a gente fica computando como é que a mudança tem que acontecer. Então, quando a gente tá pedindo, por exemplo, dinheiro, quando a gente tá pedindo um relacionamento, quando a gente tá pedindo um emprego, seja lá qual for o nosso pedido pro universo, aquilo que a gente tá colocando a nossa energia pra criar, muitas vezes a gente já tem ali desenhadinho na nossa mente, né? Que, ah, eu vou pedir por dinheiro, vou pedir por dinheiro. Então, tem que vir ou por um aumento de salário, ou por clientes novos. A gente já computa na nossa mente, já cria ali uma expectativa de que aquilo vai chegar quadradinho daquele jeito, né? E aí, você limita as possibilidades, né? Então, toda mudança que poderia vir além daquilo, você já fala pro universo. Se não vier, primeiro que você nem vai reconhecer se vier a mudança, né? Porque saiu do planejado, você vai olhar praquilo e aquilo nem vai te chamar atenção. Você nem vai considerar que aquilo pode ser a mudança que você tá pedindo, né? Fora que às vezes a gente nem recebe, né, Ju? Exatamente, você nem reconhece, né? Você nem reconhece que aquela oportunidade tá ali, né? Eu lembro sempre daquela historinha, né? Da enchente, né? Aí tinha lá a pessoa que acreditava em Deus, né? E aí ela pedia, Deus, não me deixa morrer. Aí a chuva caindo, a chuva caindo, aí dali a pouco passa um barquinho, passa um barquinho do lado e fala, ó, vem aqui pro meu barquinho, né? Que tá mais... Não, Deus não vai me deixar morrer. Aí Deus, me salva. Aí dali a pouco vem outra pessoa e oferece ajuda. Aí não, Deus vai me salvar. Então a pessoa tava esperando que Deus em figura descesse pra salvar ele e todos os artifícios que foram mandados, né? Tudo que ele tava pedindo de salvação, de ajuda, de contribuição, seja lá como for, ele nem abriu a mente dele pra aquilo, nem considerou. Então quantas vezes a gente faz isso, né? A gente pede e se o negócio não vier redondinho, quadradinho, como a gente desenhou, planejou. Quem usa tela mental, né? De outras... Que usam outras ferramentas, às vezes tem essa coisa da tela mental, de você projetar, né? Quando você vai pedir uma casa nova, tal, então você imagina com todos os detalhes, tal, não sei o quê. Tá, mas esse universo, ele fala assim, meu, vou te dar, ao invés de uma casa com três quartos, uma casa com cinco quartos, quatro banheiros, garagem pra dez carros, você não vai receber. Daí você acha que é grande demais e não era o que você pediu, entendeu? Aí você não recebe. Então, então, né? Tipo, não é pra mim, é além. Então, assim, quando a gente solta, né? Quando a gente tá ali disposto a receber, tudo começa com receber, né? O ponto X de tudo ali é o receber. Então, quando você tá disposto realmente a, você pede pela mudança, você tá disposto a receber pela mudança, né? Aquilo vem, quando você vê, já foi. É o fluxo, né? É quando você tá no fluxo, no meu ponto de vista, essa coisa do fluxo é bem. Então, quando você, você pediu, aconteceu já. Você nem parou pra computar, pra pensar, pra racionalizar aquilo que tava se apresentando, né? Então, putz, foi. O quanto que a gente evita o fluxo? Quantas barreiras, quantas mentiras a gente tá criando pra criar o contra-fluxo que a gente tá escolhendo? Tudo que isso é. Bora destruir, descriar, por favor. Uau! E como seria a gente tá ali mais na permissão, né? Então, ok. Se eu tô pedindo, então, quem são as pessoas que podem contribuir comigo nessa mudança, né? O que que eu não estou disposto a perder para ganhar, né? Então, muitas vezes, a gente tem ali várias coisas que, no nosso ponto de vista, a gente vai estar perdendo, né? Se a mudança acontecer, então, putz, se eu tiver uma casa nova, uma casa grande, né? E aquelas pessoas, né? Geralmente, a gente fala da família, dos amigos, poxa, vão ficar me olhando meio esquisito, né? Da onde que eu tirei dinheiro para comprar casa, né? Vão me pedir emprestado, vão criar julgamentos. Então, às vezes, a gente tem que estar disposto também a perder, né? É a história do perder tudo para ter tudo, né? No quanto que, às vezes, a gente evita a mudança porque a gente não está disposto a perder tudo que tem, todas as construções que a gente fez durante uma vida, né? E aí, a incerteza, né? De, putz, será que vão me acompanhar? Será que vão junto comigo? Será que eu vou ter que carregar todo mundo? E tudo isso são energias que, às vezes, estão lá no nosso inconsciente, né? A gente não tem uma clareza total, né? Ali, lembra que o inconsciente é a pontinha do iceberg, né? As nossas limitações de verdade, elas estão da água para baixo, né? Estão ali totalmente submersas. Às vezes, tem ali muitos pontos de vista, enfim, que pode não ficar muito claro para a gente o que está segurando, o que está retendo. Então, para isso, a gente tem essas ferramentas maravilhosas, né? Então, quem eu estou sendo aqui quando eu não estou escolhendo a mudança? De repente, eu estou no fluxo aqui. Quem eu estou sendo aqui? É uma pergunta que eu uso muito. Eu estou sendo eu, de verdade? Quando o negócio, putz, o negócio está se apresentando para mim e eu não estou indo, né? Fiz a pergunta, vai criar mais? As agendas também, Rosana? Sim, muitas, né? Quantas agendas a gente cria? Embora eu tenha lido algo no material de referência que fala sobre as agendas, né? Que até a nossa existência aqui, nós aqui, enquanto seres com corpos, então, a gente cria agendas também para a gente estar aqui, para a gente poder estar aqui, né? Para a gente existir nessa realidade, né? Então, assim, em todo lugar onde a gente também está considerando a agenda oculta como uma coisa terrível, horrível, cruel, que limita e que prende a gente, bora destruir, descriar, aonde a gente também não está recebendo das agendas ocultas, né? Bora destruir, descriar tudo isso, né? O próprio Gary fala isso das agendas ocultas no material de referência e é uma coisa bem legal, né? A gente abrir a mente, realmente é tudo energia, gente. Todas são energias disponíveis e se a gente não tiver ponto de vista sobre nenhuma delas, né? Todas elas podem ser uma contribuição, até quando a gente trouxe lá no começo do nosso Zoom, a energia da morte, que tem tanto ponto de vista de que morrer é errado, de que é triste, né? E às vezes, gente, morrer é só uma escolha, só não ter mais um corpo, né? Se você tivesse sem ponto de vista nenhum sobre aquilo, o quanto que a gente poderia receber a contribuição dessa energia também para as nossas criações, para impulsionar as nossas criações, para a gente abandonar tudo aquilo, até, claro, ou criar um corpo novo, Lu, total, né? Então, quando você trouxe lá, né, da pessoa que você conhece, que está com um corpo que não está funcionando, não está trabalhando de uma maneira, de repente, que é a que está criando mais para aquela pessoa, não está, né? Então, a energia da morte é que vai contribuir para ela criar um novo corpo, para ela criar ali uma nova realidade para ela. Se ela quiser ter um novo corpo, tudo bem, e se ela não quiser ter um novo corpo, por enquanto, está tudo bem também, né? Mas o quanto que a gente cria ali, né, os pontos de vista e o julgamento sempre impedindo a gente voltando para a paradinha do receber, né? Quanto a contribuição a gente se recusa a receber para criar as mudanças, para que a gente mude tudo, tudo. Então, desde essa semana, depois do curso de corpo, gente, eu vou contar para vocês que o meu corpo quer um cabelo cordeirosa, como pode melhorar? Como pode ser mais divertido, né? Eu já fui para a pergunta de Deus For Fan, só por diversão. Já mudou de verdade, não tive coragem. O que que vai criar um cabelo cordeirosa? Então, mudança é isso, gente. E assim, como seria a gente ter a permissão de aquei? Vou mudar o cabelo, vou pintar de rosa e se daqui uma semana o corpo não quiser mais um cabelo rosa, eu mudo de novo. Só por diversão, né? Como pode ser mais leve a gente levar a nossa vida assim, né? Sem ficar ali preso em tudo que a gente tem que fazer, em tudo que a gente tem que cumprir, né? Quanto que até ter os pesos na nossa vida é a escolha nossa, né? Então, até hoje eu li uma frase que a Dani Barros postou que até a limitação, o quanto que até a limitação que você cria é uma escolha sua. O quanto que a gente não reconhece isso, né? Pessoal, gostaria de falar alguma coisa, complementar, trazer alguma pergunta. Fiquem à vontade. Lu? Eu fiquei quietinha um pouquinho para ver se eles queriam, né? Porque senão eu só falo sem parar. às vezes eu atrapalho até o convidado e eu não deixo ninguém falar. Então, assim, né, gente? Pergunta. E outra coisa, outra coisa de mudança que está me vindo agora, né? O quanto que a gente também compra, que a gente tem que escolher uma coisa de cada vez, né? O quanto que a gente compra aqui para a gente mudar algo, também eu estava... Olha, olha que interessante, né? O quanto que esse ponto de vista estava em mim também, que agora aqui, uau! o quanto que a gente compra que para a gente às vezes finalizar alguma coisa, para a gente começar algo, você necessariamente precisa terminar algo. E tem que começar uma de cada vez, né? Porque senão... Uma de cada vez, né? Olha que interessante, né? E se a gente pudesse ser... Nós pudéssemos ser os humanoides que nós verdadeiramente somos e começar mil coisas ao mesmo tempo? Sem ter que terminar uma para começar a outra, né? Até sem ter que terminar, né? Porque humanoides são humanoides. Às vezes eles simplesmente não querem mais e deu, né? E por outro lado, aqui uma coisa que me veio quando você estava falando ali das agendas é muito também do quanto a gente se define, né? Eu lembro, assim, para mim, eu sempre gosto de falar meu primeiro fundamento foi com a Débora, né? Não à toa lá a história do puxão. E o meu primeiro fundamento, gente, para mim, foi um soco no estômago bonito daqueles, assim. No último dia eu quase não fui para a classe, para vocês terem uma ideia. Uau! Porque eu dizia assim, cara, eu não sei mais quem eu sou aqui no meio dessa coisa toda. Só que naquele momento era esse o espaço do supremo desconforto que eu podia ter... Tipo, não estava disposta a ter. eu tinha tanta certeza do que eu era, de como eu devia... Sabe aquilo? Do que a gente não é no final, né? E eu lembro que eu fui para um espaço muito louco, gente. Do tipo assim, cara... Mas é pela primeira vez na vida eu tive essa percepção e essa consciência do quanto eu comprava coisinhas, né? Estava imitando um, imitando outro, imitando outro, imitando outro. dependendo do que que acontecia, a mãe, a avó, o irmão, de uma maneira geral, a família. Ou uma coisa ou outra, um amigo, uma amiga. Cara, e depois que eu comecei a entrar um pouquinho mais a fundo, entender o quanto eu estava evitando eu mesma receber de mim mesma por causa do que eu tinha decidido que eu tinha que ser. Uau! quanto mais cada um de vocês pode mudar, ter e receber e criar no mundo se vocês estiverem dispostos a abrir mão do que vocês decidiram que vocês são e que vocês não podem mudar. Seja lá o que for, alguém aí decidiu que é bom filho e aí, nunca vai poder fazer nada que desagrada a mamãe ou o papai. Alguém aí decidiu que, sei lá o que, é ferrado. Daí nunca vai fazer nada, por mais inconsciente que isso seja, sabe, gente? Pode, pode. E todas as decisões, julgamentos, conclusões e computações que a gente criou sobre o que a gente é, sobre o que a gente não é, sobre o que a gente pode ser, sobre o que a gente nunca vai poder ser nessa vida. Tudo que isso é, vamos destruir, descriar, por favor. Arrasou, Ju! Caramba! Caramba, esse negócio, acho que sou eu. Né? Não, é quase ninguém que faz isso, viu, Lu? Quase ninguém define o que que pode, o que que não pode, né? Principalmente, sabe, aquelas coisas que você fala assim, tal pessoa, nossa, tal pessoa conseguiu tal coisa, tal, e aí a gente fala assim, ah, mas comigo, acho que não vai rolar, né? Né? Porque eu acho que não é muito pra mim, né? Então, assim, se a gente fosse pra pergunta, né? Não é porque eu, é porque não eu, né? Porque não eu ali, né? Quanto que a gente não se permite, né? E outra, né? E por que ali? Por que que eu não posso ser alguma coisa tão única, tão diferente de tudo, inclusive? Além de tudo aquilo, né? Que funcione pra mim, porque às vezes se eu começar a tentar também copiar o lugar onde o outro tá, também aquilo lá não funciona pra mim, porque não é sobre mim, né? Então, é a história do sobrecriar, né? Sim, sim, é sempre além, né? É sempre além. Além do além? Além do além? Ó! Além do além de você, né? Porque vai ser a sua energia ali. Então, sei lá, é uma montanha de dinheiro que o fulaninho tem, eu vou sobrecriar a riqueza dele, pode ser mais dinheiro, mas não é só sobre a quantidade de dinheiro, é sobre a forma como essa riqueza aparece, que talvez pra ele funciona de um jeito e pra você funciona de outro, né? Então... É, eu sou muito ligada, como eu falei pra vocês, né? Quando eu tô falando alguma coisa, eu sempre vou percebendo a energia do que eu tô falando e até mesmo quando eu tô ali nas minhas perguntas, né? Eu sempre vou pro espaço de perceber ali, como é que o meu corpo fica quando eu tô fazendo, né? Ok, se eu pedir isso, tô pedindo aquilo, tô pedindo essa mudança, essa criação. Então, eu sempre vou pro espaço de ir percebendo, né? Ok, o que que isso cria no meu corpo, né? O negócio da molécula vibrar, gente, assim, percebam no corpo de vocês, comecem a perceber quando vocês fazem as perguntas, porque às vezes você tá fazendo até mesmo uma pergunta que não é aquela pergunta que é tão expansiva assim, que fica uma coisa meio esquisita, tal, e que de repente, opa, como é a pergunta? É essa a pergunta que vai criar mais? Uma pergunta que pode, né, ser mais expansiva. Então, quando você começa a perceber o espaço energético a partir do que, do qual você tá pedindo também, né? Porque o que vai vir, vai ser congruente energeticamente, o espaço energético daquilo que você tá sendo ali. Não é a palavra necessariamente, né? Não é a palavra, é a energia. Então, às vezes você tá pedindo por dinheiro, só que você tá pedindo por dinheiro a partir de uma energia de necessidade, a partir de uma energia de dificuldade. Então, aí eu preciso de dinheiro pra pagar uma conta, eu preciso. E aí, assim, é aquela coisa, né? Então, universo, como eu posso ter mais, como eu posso criar dinheiro, mas não é aquela coisa que é uau, né? Então, percebe sempre o espaço, porque é o que você vai criar, né? Quando chegar, aquilo, você até pode criar, mas vai ser aquela coisa que vai ser só pra você pagar a conta e falar assim, ai, nossa, quase não deu pra nada, né? Então, essa coisa do espaço energético é muito, é muito legal. Então, eu gosto bastante de perceber, e quando a gente tá, assim, em comunhão com o corpo, quando a gente tá ali presente com a gente, percebendo realmente, corpo, me mostra, é isso aqui, é isso que vai criar mais? E às vezes, só de você fazer uma pergunta diferente, já muda o espaço. E aí, aquilo que você vai criar, vai ser congruente com esse espaço expansivo, não a partir do espaço de contração, né? Então, é uma ferramenta, assim, básica de ouvir o corpo, de você perceber o leve pesado. As ferramentas básicas, elas são básicas, mas não é porque são básicas, que quando a gente tá ali, fazendo até cursos avançados, são as ferramentas. Então, quando a gente vai fazer um curso com o Gary, com o DEM, eles vão pro, a quem pertence isso, direto, eles vão pro leve pesado. Quando você vai fazer uma pergunta no microfone, né? O DEM, ele vai perceber a energia, não é aquilo que você tá falando ali. Ele para e ele fica percebendo no corpo dele. É o leve pesado, gente. Aquela é a ferramenta que a gente aprende lá no Cor de Barras, né? Sabe, eu gosto muito quando a gente fala assim, é básico, não porque é o jardim de infância, mas é porque aquilo que você agarra, recebe aqui no início e não larga nunca mais. Não é básico porque você vai passar mais avançado e não precisa mais. É o contrário. E eu gosto, eu, assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Quando eu vou dar um curso de Barras, uma palestra, alguma coisa assim, que assim, as ferramentas, elas são ferramentas para a vida, né? No meu ponto de vista, assim, são ferramentas para a tua vida. Então, às vezes, a pessoa, ela te procura para fazer um curso, falando, ah, mas eu vou poder vender essa sessão, vou me tornar terapeuta, vou aplicar na outra pessoa, vou cobrar, vou ganhar dinheiro e tal. Mas, gente, no meu ponto de vista, o que é mais valioso ali é você ganhar aquele kit de ferramentas para você mudar qualquer coisa da sua vida, né? É você com você, né? Você vai, você pode ser a contribuição para as pessoas que escolherem estar com você ali, recebendo de você numa sessão, mas é para você. É você quando você acorda de manhã, gente, que dinheiro pagar isso no mundo? Você acordar de manhã, de repente, você está meio esquisito e, opa, ok, né? Baixando barreiras, baixando, o corpo já relaxa, ok. A quem pertenece, eu estou sendo eu aqui, corpo, me mostra, me mostra mais facilidade com isso, a quem pertence isso? Então, gente, tem dinheiro que pague isso no mundo? No meu ponto de vista, assim, a classe de barras é aquela que realmente te abre, a realidade além dessa realidade, no meu ponto de vista é isso, é você ter as ferramentas, é o grau de empoderamento power, é você mudando a tua realidade, mudando a tua vida, né? E você ser isso para as outras pessoas é mega grandioso, né? Para as pessoas que escolherem, você também não vai ficar, não vai, ela abaixo das pessoas, né? Mas assim, quando você é esse espaço, você se torna um convite, até para as pessoas que estão dentro da sua casa, às vezes aquela pessoa que não gosta, não usa, não faz nem, meu marido não faz curso comigo, nunca fez curso comigo, mas ontem de noite ele estava pedindo barras, então é aquela coisa, poxa, eu vejo a mudança, né? Começa a ter ali uma coisa com o corpo, de falar, putz, ela tem alguma coisa ali que acho que meu corpo está querendo, e aí pediu barras, eu falei, uau, o que mais é possível, né? O que mais é possível? Então, é aí que a gente começa a mudar o mundo, né? Quando o Dan fala, você ser a mudança no mundo, quando você muda o mundo de uma pessoa, você mudou o mundo. Quando você foi a contribuição para uma pessoa, você já mudou o mundo. Então, não precisa você ali, né? Virar presidente do Brasil para mudar o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, né? Mas é realmente você reconhecer que você é o único, a contribuição que tem em você, né? A mudança que você pode criar ali no seu mundo, vai ser a contribuição, pode ser a contribuição das outras pessoas também criarem no mundo delas, né? E isso é muito grandioso, né? Isso é muito grande, é muito expansivo. Alguém quer contribuir? Quer falar alguma coisa? A Rosana quer falar ali com a gente. Gente, é muito gostoso ouvir tudo isso, né? Porque eu sinto que não tem o inconsciente, coletivo, que está louco, né? A gente está criando o inconsciente coletivo, quando a gente usa isso na nossa vida, cotidianamente, de manhã, de tarde, de noite, a qualquer momento. Então, a gente está criando um inconsciente, consciente coletivo. Era isso que eu queria falar. Gratidão, muito bom. Estou amando estar aqui. Obrigada. Ai, gratidão, Rosana. Realmente, né? Sabe o que a profila fala, né? De barras, que a gente limpa alguma coisa com a gente e a gente está limpando mais 350 mil, é isso? eu já lembro. Isso. Se for criadora, 3 milhões e 500, sei lá, alguma coisa desse tipo. Pensa que limpa. É ser o vírus da consciência, né? Quem aí está disposto a ser o vírus da consciência? Sem ponto de vista de que vírus é ruim, vírus vai machucar, vírus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, quanta gratidão a gente pode ser pelo Corona, por toda a mudança que foi criada, né? Vocês já foram, já pararam para pensar, né? Que, assim, até ele foi algo para criar uma mudança maior, né? E o quanto a gente subiu barreiras para não receber dele, né? Quantos pontos de vista a gente comprou de que ele era errado, de que ele era feio, que ele era ruim, mauzinho, que ele estava, né, dizimando a população. Gente, tudo, tudo é contribuição. Lembra que consciência inclui tudo sem julgamento? Até dele a gente pode receber, né? Sim, quanto, né? Tem uma outra pergunta aqui no chat, né? Impressão minha, ou muitos passam por um momento que parece que toda a nossa fluidez e criação dão aquela estagnada e a gente entra numa frequência de ansiedade ou confusão, sei lá. Que momento é esse? Eu acho que ela está perguntando em relação à mudança. É isso, Fernanda? Se quiser falar com a gente também, tá liberado. Cadê a Fê? Bom, vou trazer o meu ponto de vista. A primeira coisa que eu percebi foi eu a quem pertenci isso mesmo, tá? Então, é aquela ferramenta, né? Como a gente falou. Então, a gente sabe que o medo, ele é muito contagioso, né? Ele é uma frequência vibracional que ele contagia muito. Então, dentro do Axis, a gente fala, né? que medo é um implante de extrator. E o quanto que os nossos corpos percebem, né? A paralisação que as outras pessoas têm medo que elas também têm de uma grande mudança. E assim, né? E eu já ouvi em algum lugar que assim, quando a gente pede por uma mudança, você pede, pede, pede. E muitas vezes, assim, um milímetro antes da mudança acontecer, a pessoa desiste. Né? que se a pessoa fosse, a mudança estava ali. Então, quando o Gary fala, né? Nunca desista, nunca persista, nunca se entregue, é mais ou menos isso, né? Porque a mudança, ela vai estar, aquilo que você está pedindo, vai estar ali um milímetro depois, né? E o quanto que tem essa coisa dos implantes de extratores agindo, né? De uma maneira que segura a gente realmente na paralisação, que é isso. O implante de extrator, ele distrai você da tua potência, ele distrai você da tua vida. E é justamente quando você entra, entra na dúvida, será que vai dar certo? Entra na ansiedade de acontecer logo, né? Então, é assim, você está presente com você e perguntas, a quem pertence isso? Devolve, devolve, isso é meu realmente, né? Então, assim, as ferramentas, elas estão aí. E aí, ok, fez a pergunta, o negócio está no olho do furacão? Também concordo, que às vezes a gente fica, né? Às vezes, quando você está esperando muito, você está ali, acaba, você entra num desespero ali, corre barras. Pergunta para o seu corpo se ele deseja barra, se ele deseja processo corporal. Então, interessante vir isso, né? Eu fiz um atendimento na semana passada e foi muito interessante. Assim, a pessoa me pediu uma sinfonia e aí, ela me mandou uma mensagem, achando, a Ju, você pode me atender, era tipo, sete horas, às oito, você pode me atender às oito? Eu falei, posso, ok, beleza. E aí, quando eu fui começar o atendimento, a primeira coisa que ela falou para mim foi, poxa, eu fui para um lugar de muito errada, como eu, quando eu te mandei mensagem, porque a primeira coisa que me veio foi, o quanto que eu estou colocando nela, o meu poder de mudança. Só que, assim, no meu ponto de vista, a gente tem ferramentas, certo? Então, quando a gente tem barras, quando a gente tem processos verbais, tem tetahílio, irradia, seja qual for a ferramenta, a gente tem ali uma ferramenta que vai facilitar uma mudança. E, muitas vezes, quando a gente está no olho do furacão, quando você está no meio da situação, né? Às vezes, é tanto ponto de vista, é tanto julgamento, você está no lugar do errado de você. Às vezes, a gente mesmo, a gente faz perguntas, tal, e se parece ser nada, contra a maré e não sai do lugar, né? Então, muitas vezes, a gente é ok da gente falar, opa, alguém pode me ajudar aqui? Então, pode correr minhas barras? Pode me mandar uma sinfonia para dar uma destravada? No meu ponto de vista, é mega válido, né? Não é você colocar o poder no outro, é você pedir a contribuição. O poder está dentro de cada um de nós. A mudança é a gente que cria, mas por isso que nós somos facilitadores, né? Nós vamos facilitar uma mudança que às vezes a pessoa sozinha, ela não está conseguindo chegar, né? Então, às vezes, os pontos de vista dela, ela está no meio da situação, não está vendo uma saída, tal, já usou ferramenta, tal, às vezes, é aquela sessão de barras, às vezes, aquela facilitação, aquela sessão de sinfonia, que, pá, vai soltar aquele nozinho para o negócio continuar fluindo. E isso não diminui ninguém, né? Você pedir uma contribuição, você falar, gente, eu não estou conseguindo sozinha, gente, não é vergonha para ninguém, não é porque a gente, facilitador, facilitador de barras, que a gente não tem problema, que a gente não, também não cria ali umas coisas interessantes, né? E muitas vezes, ok, gente, alguém pode correr minhas barras, bora trocar processo corporal, e está tudo certo, é você estar na vulnerabilidade de falar, eu também tenho os meus BOzinhos, eu também crio os meus monstrinhos, e não significa que eu estou colocando o meu poder lá fora, né? Eu reconheço que a mudança sou eu quem faço, né? But, tem, né? Às vezes, ok, que contribuição, quem pode contribuir para desatar esse nó aqui, né? A Ju colocou aqui, a outra Ju, escolher receber uma sessão também é uma escolha por mudança, né? Total, total, né? Então, assim, obviamente, assim, você vai, percebe o espaço, né? Quando você pede, então, quando eu falei dessa moça, coloquei tudo isso para ela, então, quanto que você realmente está desejando a mudança e não vá para o espaço de você estar jogando a batata quente para a minha mão, não é isso, eu estou sendo a contribuição para a mudança que você está pedindo, né? Eu estou ali atuando com uma ferramenta que de repente você não... é a ferramenta que você percebeu que vai contribuir, mas você não trabalha com ela, você não acessou ela ainda, e o que mais é possível, né? E mais, né, Ju? Mais do que só a ferramenta, às vezes tem um espaço que cada um é, que é só uma pessoa que é. Hoje, uma pessoa me mandou um áudio, ela não é nem facilitadora certificada, mas isso não interessa porque vem naquele áudio a energia que ela é, a contribuição que ela é para mim. E eu não sei se vocês perceberam, mas desde o início aqui eu estou falando dos meus B.O., como eu disse a Ju. O DEM fala, gente, ele conta que cria até hoje, ele está 20 anos no Access. O DEM, cara, que é maravilhoso, né? Vamos lá. Então, assim, quanto mais a gente pode receber da gente mesmo, e o Gary também, quanto mais a gente pode receber da gente mesmo se a gente sair desse espaço de ficar se invalidando e se julgando, que nem a Ju está falando. Ao invés disso, é fazer perguntas, a gente estava falando na live anterior, fazer perguntas sobre o que pode mudar a situação, e sim, se a contribuição é a Ju, Gomes, a Ju Dayan, a Rosana, a Karina, a Lu Colombo, o Bruno, a Edna, sei lá, quem seja. Percebeu que alguém mais pode contribuir para você? Como seria? Manda uma mensagem. Receba dessa pessoa. Vulnerabilidade, né, Lu? O quanto que a gente também às vezes não está disposto a ser vulnerável, né? A colocar ali que a gente também cria os monstrinhos e está tudo certo, e está tudo certo, faz parte, né? E aí, quando a gente está nesse espaço realmente de criar mudança, é sempre esse espaço, né? Então, ok, é aqui que eu estou, está confortável, não está confortável. Então, como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode ficar mais leve? Como pode ficar mais divertido? E aí é quando você se permite realmente, né, criar além, né? E assim, não que o espaço da mudança também seja um espaço confortável, né? A gente está falando de sair, muitas vezes, da zona de conforto, daquilo que já está, então, você já fez ali, né? Então, às vezes, eu dou bastante exemplo em cursos, assim, em facilitações, às vezes, aquela pessoa que tem a carteira registrada, né? Tem o registro, tem o salário caindo. Então, gente, o quanto que a gente espera viver, a gente cria a nossa vida, né? Em torno daquela situação e você já conta com aquilo, mas vocês percebem o quanto que essa, isso que a gente está passando, né, da pandemia, desconstruiu muito isso, né? Porque se você pegar funcionário público, tem muita gente que está carteira assinada e não tem salário, né? Então, o quanto que a gente fica ali quadradinho ali, né? E tudo que vem além, o quanto que a gente gosta ali do rígido, do excesso de controle, do estar tudo sob controle, eu posso controlar tudo, né? E, às vezes, a mudança, ela não vai ser confortável, né? Às vezes, é no desconforto que vai estar criando, é o desconforto que vai estar criando mais para você, né? Posso acrescentar mais uma coisinha nessa tua resposta para a Fernanda que essa tua fala agora trouxe? Sim. Fê, ferramenta, quando aparecer isso aí, como seria perguntar verdade, isso é parte da mudança que eu estou pedindo? Porque, às vezes, até a ansiedade e a confusão é parte desse estado de perceber que não tem mais nada sólido, é isso que a Ju está falando, né? Essa sensação de que as coisas que eram certas, garantidas, rígidas e controladas não estão mais e isso gera essa bagunça, essa confusão, essa certa ansiedade, mas, às vezes, exatamente a mudança que você pediu. São infinitas possibilidades, né, Lu? E, às vezes, só fazer essa pergunta já acalma a gente, porque a gente reconhece uau, isso é parte da mudança que eu pedi, só que está aparecendo de um jeito que eu não tinha imaginado, como eu posso ter mais facilidade com tudo isso. E o que mais é possível, você muda até a energia, né? Porque você vai, legal, então está acontecendo! Cara, eu achei que nunca ia acontecer, mas está acontecendo! Olha só! É, o desconforto, né? É o desconforto, às vezes, mostrando realmente, né? E o que você pode fazer hoje? Qual o desconforto que você está evitando na sua vida hoje? Qual aquela situação que, assim, você está, não está muito confortável e que, de repente, pode ser, né? O começo daquilo que você pediu e o negócio está chegando e o teu corpinho já está percebendo, né? Que tem alguma coisa que já não é mais como era, que já não está tão sólida. Gente, até as paredes, hoje em dia, os cientistas já comprovaram que até as paredes são feitas de energia, elas não são sólidas totalmente, né? Existe, até entre os átomos, existe espaço, né? E o quanto que a gente tenta fazer da nossa realidade sólida, do nosso corpo sólido, de tudo sólido, tudo, 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 ali durinho, rigidinho, né? E se a gente pudesse receber toda essa leveza e todo esse movimento e de solidificar tudo isso, né? É quando a gente pede por facilidade, alegria e glória também é isso, né? É você tirar as moléculas da solidez, né? E dar uma flexibilidade, né? Trazer aquela facilidade que às vezes você estava resistindo um pouquinho, né? Vocês fazem um mantra todo dia de manhã? Conta pra mim, vocês fazem um mantra todo dia de manhã? Pedem facilidade, alegria e glória? Como seria começar a pedir, né? Eu canto. Tudo bem que não é da melhor voz, da melhor maneira como pode melhorar, mas eu me divirto muito, gente. Principalmente quando eu tô no carro, hoje eu fui atendendo uma cidade vizinha, né? Que assim, eu moro no litoral, então tem Santos e São Vicente. São Vicente é a cidade que eu moro, mas assim, pra Santos é só uma placa que divide. Então eu fui atender em Santos, aí eu tava lá, tudo na vida, vem a mim com o dedinho estalando, aí no trânsito, facilidade e glória, que eu olho pro lado e tá o motoqueiro me olhando, aí tudo bem? O olhar do motoqueiro também vem com facilidade, alegria. Também, também, a gente se diverte do mesmo jeito, né? Então quanta diversão vocês estão evitando e o quanto vocês estão evitando a facilidade, alegria e glória também, né? Então bora convidar, conectem, gente, tem ferramenta pra caramba disponível, pra você levantar da cama de manhã e já se conectar e corpo, o que a gente pode criar junto hoje com total facilidade, quanta diversão eu gosto de ter hoje e façam perguntas, peçam pela mudança e não recusem, né? Se vocês estão pedindo, como seria pra vocês abaixarem as barreiras e receberem sem forma estrutura, né? Ok, universo eu recebo, eu recebo, eu recebo, vamos adestrar o corpo pra receber, porque o corpo ele é adestrado a não receber, né? A sempre achar que tem alguma coisa errada, sempre procurar o errado, assumir barreiras, então, como seria a gente convidar o nosso corpo todo dia de manhã, baixar as barreiras, baixando as barreiras e ó, só recebo, só recebo, Ah, Ju, maravilhosa, gratidão. Gente, tem mais alguma pergunta? A gente já tá passando uma hora e 17. Uau, como voou, Lu! Voou? Caramba, posso falar de novo? Oi! Ué? Travou, a Rosana. Rosana? Como pode melhorar? Gente, enquanto a Rosana volta, tem mais alguém querendo perguntar? E eu queria pedir pra Ju também, Ju, fala das suas classes, fala quem quer saber mais da Ju, fazer alguma coisa com a Ju. Eu queria, eu queria saber de você, porque eu convidei uma amiga minha que mora em Mongaguá, onde eu dei uma classe de barra de axis. Ela acabou de entrar aí, a Fábio Mandara. Ah, que legal, Rosana. Você de onde? Eu tô em São Vicente, que também é super, aqui no litoral é tudo perto, gente, então, Mongaguá aqui da minha casa deve dar uns 40 minutos, 45 minutos. Uau! É tudo pertinho aqui no litoral. Eu brinco, né, que assim, meu ponto de vista, assim, quando eu vou pra São Paulo, eu até vou, gosto e tal, mas às vezes o pessoal pra se locomover dentro da cidade de São Paulo demora mais do que eu pra chegar, sair daqui e ir pra lá, né? Mas aqui é tudo perto, né? Então, eu tô em São Vicente, litoral de São Paulo, então, como eu falei pro pessoal, eu tenho um espaço de saúde e bem-estar, né? Onde eu dou os meus cursos, dou workshop, dou atendimento, tá? Vou ter curso de barras, presencial, sábado agora, dia primeiro, aqui no espaço, no meu espaço de possibilidades, vai ter facelift no dia oito, no sábado que vem, vou facilitar um workshop online de dinheiro, atualizando dinheiro em três, dois, um, a mágica acontecendo, sexta-feira agora, tá? Online via Zoom, então, se algum de vocês desejar escolher, tá comigo, como pode melhorar, online, estou no Ceará, pra Keila, workshop online, sim, e até o final do mês eu vou estar agendando um fundamento, ainda não tenho data, tenho curso de Itameana também pra agendar, como pode melhorar, infinitas possibilidades, gente, então, bastante coisa aqui, e é isso, e quem desejar me encontrar, me procurar no Facebook, Jú Gomes, pelo Instagram, Jú Gomes, underline CF, e todos são bem-vindos, tem o Telegram, então, eu criei um grupo no final de semana passado, tá? Então, já tem alguns áudios disponíveis, então, todo dia eu gosto de ir lá, de falar alguma coisa, hoje eu falei sobre escolha, hoje o áudio que veio, de uns 12 minutinhos, assim, falando um pouquinho mais, a vizinha, né, a Fabi tá falando, fiquei feliz em ter uma vizinha aqui, é, como pode melhorar, né? Então, estão todos convidados também, pro Instagram, pro Telegram, tá? Acho que a Ju tá lá, e a Cris já estão no meu Telegram, então, eu faço desafios, às vezes a gente faz, ó, vamos fazer sete dias de desafio, do dinheiro, do corpo, então, quem desejar tá com a gente, tá comigo lá, fiquem à vontade. Jú, você manda, manda os seus links, pra gente colocar no e-mail, com as gravações pro pessoal, só que o pessoal que se inscreveu, vai receber, tá? Quem não se inscreveu, quem só pegou o link do Zoom, não vai receber a gravação, porque eu não tenho como mandar, então, se você quiser a gravação, se inscreve lá no link, e aí a gente vai mandar, tipo, no sábado, todo mundo, todas as gravações juntas, tá? Gravações, os contatos dos convidados maravilhosos, os contatos pras classes, então, se alguém quiser a classe de barras, dá uma corridinha lá com a Ju, chama ela lá no Instagram, porque tá aí em cima, mas se for pra de face lift, ainda chega a tempo, vocês ainda conseguem os links por ali, belezinha? Gente, tá lá, olha só, no Telegram, Ju, como é o seu Telegram? É, criando possibilidades, eu vou passar o link, eu coloco, eu passo pra Lu o link, pra ela colocar, ou se vocês quiserem me adicionar, no meu Face eu coloquei também, no meu Instagram, tem lá no meu Linktree, tem todos os linkzinhos dos cursos, eu passo tudo pra Lu, a gente posta depois da... Ou pode ser o produto aqui, se tu quiser também. Pode ser, né? Que aí já tem tudinho lá. Eu passo pra Lu, então, e ela repassa, se vocês quiserem me adicionar, me chamar no direct também, fiquem à vontade, tá bom? Luciana, aonde é que a gente tem que estar cadastrado pra receber a... Deixa eu colocar os links pra vocês aqui. A gente tem um formulário único, tá? Que é das atividades da semana toda, tem uma versão em português, uma versão em inglês, porque a gente tem convidados de fora, né? Ontem a gente teve a Sara Grandinere, irmã da... A Sara. Que foi... Eu tava lá, claro! E amanhã a gente tem a Heather Nichols, que também é maravilhosa. Uau! Amanhã vai ser às oito da noite, porque a gente tem classe... Eu vou estar na classe da Silvia Poentes à tarde, do Nine Trainings, então deve terminar umas seis horas, e a gente termina bem frito, então eu deixei uma folguinha. Uma folguinha. Ó, a Cris já colocou aqui o Link Trade da Ju. Quem quiser... Ai, então pode melhorar! Gratidão, Cris! Rapidíssima! Super eficiente! Super, super! Gratidão, lindona! Tá, pessoal? Então é isso! Então, aqui tá convidado para os próximos. Quinta e sexta, ainda tem mais dois também, pra gente finalizar. E na sexta a gente vai... Eu tô pensando mais ou mais, preparando mais ou mais coisinhas para a galera que estiver afim. Ju, queridona, você é maravilhosa! Muito, muito obrigada! Nossa, foi um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, Lu, gratidão! Fiquei super feliz quando a Lu me convidou, gente! Eu fiquei... As moléculas vibraram, e se as moléculas vibraram, a gente vai, né? Super gratidão! Parabéns, novamente, por essa criação linda que é o Possibilidades, que realmente abriu portas, janelas e tudo mais, e o que mais é possível e além disso, além disso, além disso, né? E gratidão, mais uma vez. Pessoal que acompanhou a gente, também, super gratidão pela escolha de vocês de estarem aqui acompanhando. Espero que vocês tenham curtido. E o que mais é possível. Yes! Quem tiver interesse também, a gente tem um grupo também do Telegram e do WhatsApp do Possibilidades. Lá, até agora, o momento, a gente mais divulga a programação ou uma coisa ou outra, muito legal, muito sensacional que aparece, mas não são grupos nem de propaganda, tá? E não são grupos que a gente fica fazendo facilitação de uma maneira geral. É mais para avisar do que está rolando. Enfim, então, se alguém escolher, também a gente manda depois no e-mail com as gravações. Certo, pessoal? Um prazer ter todos vocês aqui mais uma vez. Uma boa noite. Beijos. Ju, maravilhosa. Obrigada de novo. Ju, Dayan. Tchau. 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 Carina, Luciana, Bruno, Adalgisa. Ai, gente, quanta gente linda. Edna, Fabiana, Fátima. Quem mais aqui? Gabrielas. Tem duas maravilhosas. Carina, Keila. Nossa, tem uma galerinha. Luciana. Massarri, Noeli. Gente, obrigada. Eu sempre digo que não tem brincadeira se só tiver o dono da bola e do campinho. Verdade, né? Eu também compartilho desse pensamento. Super minha linha e concordo com isso. Brincar sozinho não tem graça, né? Jogar peteca sozinho não tem graça, né? Nenhuma. Obrigada, gente. Beijos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.